A presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, Conselheira Rosa Albuquerque e a vice-presidente Maria Cleide participaram da posse da nova diretoria do Instituto Rui Barbosa, que aconteceu no dia 6 de março em Brasília, no auditório do Tribunal de Contas da União. O conselheiro Ivan Bonilha tomou posse como novo presidente do Instituto. O conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Fernando Toledo, foi empossado como um dos membros do Conselho Fiscal da instituição, que é reconhecida pelos Tribunais de Contas do Brasil como a Casa do Conhecimento. O procurador-chefe do Tribunal de Contas de Alagoas, Daniel Brabo, também compareceu à posse. Essa foi mais uma cobertura jornalística da equipe da TV Cidadã, na agenda da presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, diretamente de Brasília.